É de muita importância que os beneficiários, quando entram na instituição e estão sendo acolhidos na triagem, passem todas as informações necessárias, principalmente quando faz uso contínuo de um medicamento, porque é essa informação que vai fazer com que o médico prescreva aquilo que o paciente faz uso e não fique com falta daquele medicamento. Então, ele chegando no hospital, ele passando todas essas informações, os medicamentos que ele faz uso contínuo, com nome, posologia, quantas vezes ao dia ele faz uso, isso já ajuda a gente ali na farmácia, porque a gente já consegue ver se o que ele informou ali para quem está acolhendo ele já foi prescrito, se foi prescrito conforme ele faz a utilização. Se ele fizer uso contínuo de um medicamento que não é padrão na instituição, a gente solicita que ele traga esses medicamentos, o farmacêutico recebe, anotando tudo num documento, qual o medicamento, qual a miligramagem, qual a frequência que ele faz uso contínuo, guarda na farmácia, liga para o médico, informa o médico que o paciente faz uso dessa medicação, pede para ele prescrever. É nesse momento que é feita a conciliação medicamentosa e a gente garante que aquilo que ele usa na casa dele vai continuar utilizando aqui dentro do hospital. Isso para medicamentos que não é padrão na instituição, sendo padrão, vai ser prescrito e vai ser dispensado normalmente pela farmácia.